E o MTA do maluco? Ué, terça-feira, filho. Hoje é que dia? Hoje é domingo, mano. Terça ou quarta? Imagina, tu tá jogando, mané. Ah, o maluco manda vir então, eu jogando um jogo de terror. E toca isso aqui. Ai, caralho. E foda-se, mano. Sim. É claro, meu nobre. Ovibio. Ovibio. Sim. Se precisasse de ver em uma ilha deserta e pudesse mudar apenas um objeto, qual seria? Sex Doll. É, em console. Porra, mas ele já tem como jogar, mano? Por um telefone celular, porque... Né, já tá ali. É, um telefone celular pra se comunicar com a galera. Dependo, dependo. Sim. É... Sex Doll. Dispositivo conectado a cérebros. Android, Android. Que era Android. Olha, essa é uma pergunta muito fisiológica. Entendeu? É uma pergunta que divide. É uma pergunta muito fisiológica, meu nobre. E aí, galera? Não tem como botar Sex Doll. E agora, meu nobre? Vamos refletir, galera. Vamos refletir. E aí, vocês acreditam, galera? Quem acredita aí? Sim ou não? Eu vou pela galera. Eu vou me abster dessa pergunta. Kratos? Mas não tem Kratos aqui, mano. Deus, ela tá falando provavelmente do Deus do Cristianismo. E aí, sim, não, sim, não, sim, não. Pô, você tem que se decidir, galera. Eu vou botar não sei. A galera tá indecisa aí. É bom que o espaço ali é branco. E como vocês estão falando ali, não mostra o chat ali, que é lindo. Eu vou botar não sei. Olha, se for Sex Doll, não. Que, porra, aí é foda. Mas se o Android for robotizado, brabo... Quem vai fazer, meu filho? Sim, deixaria. Quanto tempo por dia você gasta em frente a um aparelho eletrônico? Sex... Ah, tá. É... Porra. Muito mais de quatro horas. Direto. Sento aqui. É... Anime. Direto, meu irmão. Eu preferia. É óbvio. Tá maluco? Vai que o cirurgião bebeu, mas tá maluco? Uh! Errou ali, já era, meu nobre. Máquina já... Já é... É preciso. Consciência não, cara. Mas programação de consciência, provavelmente. Programação que, tipo assim, deles acharem que tão sentindo alguma coisa assim. Vai juntando pra comprar um Android. Valeu, meu nobre! Não sei, mano. Sim. Será que essas perguntas é o que a Sony tá fazendo? Nossas perguntas, ela... A mostra depois... O... O que a galera falou. Ah lá, tá vendo? Ó. Tá aqui. Ó, a primeira pergunta. Vocês se consideram... O relacionamento com o Android? 62% das pessoas que jogaram no mundo... É... Falaram que sim. Então a galera, ó. A galera que vai meter em robôzinho, mané. Vamos lá. Acha que a tecnologia pode se tornar uma ameaça para a humanidade? 69% disse que sim. Vamos lá. Se precisar viver em uma ilha deserta e puder levar apenas um objeto, qual seria? A maioria botou um instrumento. Eu não sei porquê, mano. Eu não sei porquê, mano. Bora, bota a porra de um telefone. Não. Enfim. Você se considera dependendo da tecnologia? 75% falou que sim. Vamos lá. Qual tecnologia você espera mais ver? Todo mundo colocou androide E uma boa quantidade de gente colocou bagulho no cérebro, gente Nada que outra pessoa possa hackear Você põe na cabecinha, menor Não faz isso não, tá, menor Se alguém pode hackear, não põe na cabeça Vai dar merda Tô avisando Vai dar merda isso aí Você acredita em Deus? A maioria diz que sim E 39% diz que não, olha Olha, eu botei não sei Vamos lá, menor Você deixaria um androide tomar conta dos seus filhos? A maioria diz que sim Eu também disse que sim, porque Se chegar nesse nível de androide, não tem porque não deixar Vamos lá, menor Quanto tempo por dia você passa em frente A um aparelho eletrônico? Todo mundo respondeu mais que 4 horas É, galera Se precisar de cirurgia de emergência, concordaria ser operado por uma máquina? Todo mundo diz que sim A galera da consciência diz que Acho que Ih, fudeu, mané A quanto tempo não nos vemos, é bom ter você de volta Ah, obrigado Deixa eu ouvir aqui com vocês Eu tomei susto daqui, moleque Eu tomei susto com um fone na cabeça Eu espero que seja bem E que às vezes fica difícil, mas Estou com você Que porra foi essa, rapaziada? Isso aqui não adianta nem falar que fui eu Não tem como controlar o que ela fala Eu acabei de ficar surdo E a mulher perguntou se eu estava bem, mané Que porra é essa, meu irmão? Oi, caralho E aí, meu nobre Oi, Amanda E aí, foca-bunda E aí, Claudinho Caralho, tá bonito Então, hein, Claudinho Essa rosa lembra a pica do meu marido Fé de igual, meu nobre Pô, foi mal, meu nobre Seu marido morreu há muito tempo, né, meu nobre? Olha só, não fala do meu marido Eu posso falar do meu marido Você não, ok? Meu marido, quando eu era vivo Que Deus o tenha, meu nobre Ele era o rei da boca de fuma, meu nobre Mas o que isso tem a ver comigo, meu nobre? Porra, se teu marido era da boca do fuma Aí o problema é teu, tá ligado? Não é problema no meu nome, meu nobre Eu sou um robô, tá ligado? Eu não tenho sentimento Olha só Eu que só nem tinha um robô Lá na boca de fuma Era um XRL8 lá Aquele do Star Wars Porra, mas aquele robô do Star Wars Era maneiro, mané Eu já vi um filme lá no SBT Quando eu passava lá de graça Eu quero que você mate todos da boca Por favor Tem milhões deles em circulação Foda-se, aproveitando Aproveitando a palpa do Blaise Entendeu, meu nobre? Eu sei que tu consegue, meu nobre Eu não tenho peito de aço, meu parceiro Mas você tem Muito obrigado Pela missão E se você morrer, foda-se Eu tenho outros de você Tá esperando o que, porra? Não há muito tempo Vai lá Caralho, mané Meu nobre ficou puto Ó o copyright, ó o copyright Deixa eu ver o que ele escuta aqui, meu nobre Correira, mané Olha o brabo, meu nobre Olha o brabo, meu nobre Pô, meu parceiro Tu vai ter que falar com o que eu tô fazendo Isso nem fez sentido, meu nobre Dubla direito, porra Olha a cara daquele maluco ali, meu nobre Porra Ué, meu nobre Foi mal Eu tava nervoso, porra Tô tentando improvisar aqui na dublagem, meu nobre E tu tá me atrapalhando aqui no meu trabalho, meu nobre Tá ligado, meu parceiro? Ai, na moral Vou parar com essa porra aí, meu nobre Vai se fuder, parei Mano, na moral Vou fingir que eu não ouvi essa parada aí Vou sim pegar a dublagem original e gravar por cima Porque é isso que eu faço, meu nobre É isso aí Acabou, meu nobre Caralho Coé, meu nobre Na moral, nós é amigo Eu chupei tua pica no inverno, meu nobre Qual foi, meu nobre Porra, já viu o tamanho da tua pica, cara Meu nobre Isso foi no passado, tá ligado? Eu sou casado, meu nobre Tu esquece essa porra aí Ou tu vai ser banido, meu nobre Vai tomar ban Porra, coé, meu nobre Caralho, mano Briga de casal, meu nobre Briga de casal, meu nobre Positiva Não tem problema em ser gay Cala a boca, porra Vai embora Tenha um bom dia, capitão Bom dia, capitão gay Atravessar Meu Deus Ela tá criando Ela tá criando Ela tá criando Eu tô errando tudo Eu tô errando tudo Ah, não Salva ela, Renatinha Salva ela Tá aqui o pariu Cuidado, cara Toda estourada, mania Para com isso Nem mexe Eita Stephanie Oi O que você tá fazendo aqui, meu nobre? Já é Natal? E aí, meu parceiro Como é que tá a saudade de tu, meu nobre? Tamo junto Passa o zap aí depois Pra gente Coé, mania Tu tá fudido, meu parceiro Tá fudido Mandou no face Manda no meu face aí, Rafael Não manda no WhatsApp, não Eita, mano Isso vale Valeu, esquizofrenia do 10 Ó, pra quem não tá entendendo Eu vou falar aqui pra você Pra quem Pra que que tá acontecendo É o seguinte O Caveira foi travar o zap De algum bandido E o cara mandou uma foto De uma arma pra ele Mano Se o Renan continuar nessa tela Vai cair o canal dele Não tô nem zoando Enfim Aí ele mandou uma arma Pro Caveira E falou que vai matar o cara Nossa, mano Pila, mano Só dou 100 se o Ronaldinho Game Me dar um salve Moleque, tu manda, mano Manda 100 agora Que eu boto ele em videochamada aqui Foda-se Manda 100zão Que eu boto ele em videochamada Tu conversa com ele por aqui, mano Todo dia Ia ser o segredo dos animais Não O Alan Ele deu 50, então Pra ver o Como é que é o nome? Pra ver o Ah, foda-se, mano Esse jogo aqui tá muito chato, mano Caralho Eu acho que as melhores partes São da Kara, mano Vai se fuder, mano Porra Não deu um tiro ainda, mano Todo bugado Todo fudido Esse jogo Caralho Não, não Na moral O bagulho fez curva Caralho É o primeiro foguete Que eu vejo que faz curva menor Que isso, velho Mano, se esse cara Vai me passar Eu vou dar a culpa a ele Otário O que? Olha o cara atrás de mim Ele tá atrás de mim Como é que eu cheguei em terceiro? Ah, mano Na moral, cara Depois você fala Ah, no Nem, nem, nem Você chora Caralho Que isso, mano Até quando eu perco Eu perco Em cima da perca, mané Não, que o Renan O que ele fez? Ele denunciou E botou o dado pessoal do cara Não pode, mano Isso é crime Imagina Meu, imagina Pensa comigo Imagina se o bandido Denuncia o Renan E o Renan que vai preso, mané Caralho Esse é pica, mané Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Bugou 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 Não valeu Todo mundo Não, não, não Todo mundo viu que bugou Todo mundo viu que bugou Bugou Não valeu Não, não aceito Não aceito Não aceito Hum, hum Hum, hum Não aceito Bugou, irmão Pô, dei todas aí, a última eu perco. Não, bugou. O cara me deu item ali que nem tinha como dar, mano. Bugou, bugou, mano. Ah, não, Quentions! Ah, mané, na moral, Quentions, que isso, cara? Que não vai ganhar o quê, menor? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco, menor?